Chufando no beat, igual mineirinho na onda do hit Tentaram me pisar, split igual dinamite Nós multiplicou e agora divide É grana, puxa, cria Vai pra família, tamo correndo atrás de melhoria Salve, salve, rapaziada Dile MC, pegamos todo o bagulho Mandaram aqui pra tropa Interessante, clima tenso pro estadual Spike vai ser MT Foi a final da seletiva Tá ligado? Seletiva do Coliseu É, o MT tá aí de novo, né? Só que ele ganhou Na outra ele perdeu o pneu na final Não lembro de onde foi a seletiva Mas é que ele ganhou Não fanguar Vai Olha o treino Olha o treino Vai ser igualzinho Vídeo, dá de barra, pai Vai ter problema no dilema Que MT faz o freestyle e te mata com o cão pra trás Tudo que eu faço é o freestyle No detalhe, vou na tua túmula e sempre rezo Aqui já é Spike Eu faço freestyle Depois te dou a moral, fumo no pipe Que eu sou campeão tudo de improvisação Porque eu faço a rima boa Nunca fiz suco hype Do bagulho aqui voltar pra praça Me introduzir a essência na batida Porque eu fiz freestyle Eu lembro de quando comecei suco esparça Essa porra aqui foi o que salvou minha vida E as vezes eu tô em outra joda E sei que elas são foda Mas tô fazendo free E as vezes antes de ser campeão Eu fecho os olhos pra fazer improvisação E em todas me sinta aqui Sabe qual é a diferença desse bagulho na disciplina A maior ironia da vida É que eu te destruo Enquanto eu vou construindo minha rima Vai lá Bom raio O negro é engraçadinho 1,2,3,2,1 Você falou de Lucifer desde a primeira fase, mano, simplesmente esse seu argumento aqui foi clichê Eu escuto o Jonga, por isso a gente se afronta e ele me ensinou que a vida é além do 2D Né não? Né Deus e o Diabo? Afinal de contas, a minha rima não é de caderno Enquanto eu vou mostrando que é sua cara de pau e vai combinar com o de madeira que vai ser teu terno Ih, olha só, você falou que aqui já é despaque, papo reto, ideia, reta Você não entendeu, meu mano? Aqui já despaque, na minha lápide vai instinto correta Eu já mandei essa rima pra você, cê sabe que na lápide vai instinto correta Porque deram um tiro na minha cara, pode ser cachorro fechado, barbibica, mete a beca Vai, rouca, fala que é clichê, ele rouca, fala que é clichê Mas quando tá batalhando, ele reclama do alheio, cruzão Isso na tua cara, mostro pra você que deu errado e não me atura Ano passado você foi pro estadual, esse ano você perde porque cê tá sem postura 1,0 e o Spike sem cuchara, o MT vacilou mesmo O Spike tava rimando, ele ficou aí tentando indagar o Spike, tá ligado? E acabou que cê fuso É 1,0 1,0 e o Spike sem dúvida Rima de 3, 2, 1, 3, 4 Eu não sei a postura quando eu tô rimando, vê se não gesticula e não fala na minha vez Porque nem mundo você me atrapalhando, você vai perder e vira freguês MC quer sem postura, quanto eu mostro pra você que eu rimo no ramal Rap é legal, rap nacional e o movimento é educacional Por isso que eu faço a postura para as crianças Vê como se portar, se comportar, não apontar, sem afrontar todo o sistema Enquanto eu vou rimando, eu já falei que eu sou lá da Supervia Eu não posso, mas bate em palma quando o UD2 faz a apologia, né? Apenas o que acontece é famoso que eu faço o que quer Fuma maconha, cheira seu pó, chega a família e agride mulher Eu vou pra quebrar grades e não pra passar bano Enquanto eu vou mostrando que eu sei que eu sou sagaz Mas passar bano não é vergonha, meus serviços são gerais Vamos passar Um, dois, dois Mano, MT te bate no debate porque eu faço a freestyle com o seu sensei. Claro que vai ter poeta escrito na palavra que tinha arrombado porque eu fui eu que pichei. Por isso que eu faço a freestyle, isso é educacional pra fazer R.A.P. MT é supernome people, vira um muro pra parede, me escuta rimar pra atreender. Por que eu faço a freestyle agora? MT faz a rimar na hora, matando todos os MC que decora. Sabe o que eu acho, um bagulho que afavora? Sabe o que eu acho, um bagulho que é bonito? Você no primeiro round fala que mandou a mesma rima, leva-se essa merda de freestyle arrancar grito. Mano, eu faço o frio, vou te amassar. Eu mandei a mesma rima pra você no coliseu com ela, eu quero te ganhar. Mas não seja eficiente, que MT faz o freestyle não sou dos senhores, mas as suas vitórias passadas com rima decorada não garantem as posteriores. Por isso eu quero que você foda arrombado. Foi a mesma rima, mesma disciplina, mas essa não vai ser o mesmo resultado. Você falou que eu sou sem postura? MT faz o freestyle porque eu faço o frio numa pela. Eu sou tipo o Luffy, eu tô sem coluna, com cintura de mola pra quebrar tua costela. É, terceiro round. Se... Vamos lá, o público foi direto no terceiro. Se os jurados dessem 2 a 0 pro Spike, também não seria injusto. Até porque o round foi bem equilibrado. Eu, no meu ponto de vista, talvez um pouco mais pro Spike. Mas o MT vem respondendo muito bem. Então o Valgrino ficou interessante. Terceiro round. O que vem esse tempo, que eu não subo um pouco mais pro Spike, do meu ponto de vista, o round foi equilibrado. Então não tem que tirar, né? Terceiro e ponta aí. É, batalha no pano e gelo. É, batalha, 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 batalha. Olha, mas sinto vergonha dessa bandeira, que é a verde e amarela. Afinal, de quanto a mano, bandeira amarela, eu sinto até medo. Minha bandeira aqui é vermelho, mano, vai dar pedeição. Segura dois dedos. Série de liberdade. Calma, cê tá nervoso? Eu tenho calma e faço a mensagem. Porque na moral, por isso, cê não vai pra frente. Eu escutei o velho sábio, eu tô devagar e sempre. Só que eu tô rimando na disciplina, é um velho sábio. Mas até eu sabia, sabia que você nunca fez rima. Ele quer fazer detalhe porque eu sou disciplina. Até porque o bom professor ensina com aquilo que aprende. Aprende com o que ensina. É a diferença entre nós. A bandeira não vai ser algoz. Sempre que eu rimbo, eu exalo minha voz. Quero que se mudar essa bandeira. Nega tá escrito, ordem e progresso. Mas na favela não tem brincadeira. Lá só tem morte e tem retrocesso. Sabia, sabia, sabia. Sabia que os paik iam te amassar. Me prenderam em graves. Mas eu só me prospero. Falaram que o meu canto é potente e trinca-ferro. É potente e trinca-ferro. Só que vai da gangrena. Emita o rima inteiro. Cê tá quebrando graves. Mas eu já tô num monte. Tigre, dente, de sabres. Na meta é cuspi-ponte. Eu tô limite. Olha, mas tu pode ser que eu sempre encaixo nesse beat. Eu vou rimando pra você, meu mano. Misturando todos os dialetos. Onde não criaram ponte, eu não me afoguei. Atravessei o rio, nunca completo. Atravessou, nunca completo. Só que você, ainda é um feto. Ele tem rima, é camisa 10. Uma completa, não tem dialeto. Eu coloquei tia caramba nos meus pés. Cê não acompanha, não tem meus decibéis. É sério, eu não tinha nada. Só tinha o microfone. Mas ano que vem a Nike lança um tênis com o meu Don Robin. Ela vai lançar o tênis. Eu compro a disciplina. Cê aumento os decibéis. E eu nível de rima. Eu já fico nacional. Vou de novo o arrombado. Não vai o mais prepotente. Vai o mais preparado. Vixe. Vamos lá. Terceiro round. Dois a dois na volta pra mim. O MT pra mim ganhou a segunda. A primeira volta. O Spike ganhou a segunda. O MT ganhou a terceira porque o Spike perdeu a volta. Tá ligado? Derrubou a palavra, algo do tipo. Cê que se embolou, perdeu a volta. E o Spike pra mim derrubou a última. O meu ponto de vista. Aí empatou. Legal. E aí? Vamos pro desempate. Critério de quem foi melhor no house. Pra mim, MT um pouco melhor. Sabe? Tipo assim, vamos lá. O Spike... As rimas do Spike todas foram muito boas. Mas o Marrime ele perdeu. As rimas do MT todas também foram muito boas. Mesmo que você não ache que todas foram muito boas, pelo menos ele não perdeu rima. Esse bagulho de perder rima é foda. A rima que o Spike perdeu vai fazer falta agora nessa conta de... Entendeu? Pra balancear o round. Pelo menos no meu ponto de vista. Mas pra mim o round foi bem equilibrado. Dois a dois nas voltas. O bagulho ficou sincero. E se o Spike não perde aquela volta, poderia até ter levado. Mas como ele perdeu aquela volta, pra mim MT. mais por aí mesmo. O que o Anthony tô falando? A gente tá comemorando... A gente foi pra ele e calma. A gente foi pra ele e calma. Abão! Vai matar o Jandão. Escondadão! Estou explicando. Oolnny pru! Você bate fora ele é um bagulho, mano. O final. é alguém falou um bagulho 2 a 0 ali tá ligado se for 2 a 0 foi com o spike até com o poder 1 2 o nome resultado um ano e mt é isso é batalha foi interessante para mim foi isso o Spike perdeu o terceiro round porque perdeu uma volta, e não só perdeu a volta, ele não deu competitividade naquela volta, sabe? A volta não foi um fight, foi só um batendo e o outro errando. Essa errada dele prejudicou o terceiro round. Mesmo assim, pra mim o Spike rimou muito nessa batalha. Se for ver o geral, o contexto da batalha, pra mim o Spike foi superior, tá ligado? Porque ele perdeu aquela volta e mais nada na batalha. Não, amassou, gostei. Uma batalhão. A gente rimou pra caralho, a mulher que tá com sangue nos olhos querendo como. E de novo pro nacional trazer dessa vez isso mesmo, pra ser um bagulho sincero. Caralho, tô doido. Vou citar interessante. Rapaziada, veja a batalha, veja o que vocês acharam. Tô muito misturado, faz Deus um narco, aliás. Comenta aí uma batalha top pra nós dar aquela atenção. E a nova tropa. Tem!